Não é português já, mano Ah, esse jogo tá roubado, velho Já fiz isso tudinho aqui, já Essa porra já voltou a ir no do início, mano Olha, vinhadas na porra, bicho Olha, vinhadas na porra Olha, vinhadas na porra Caralho, esse carro não quebra não Esse carro é muito doido Ah, vinhadas na porra 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 Não sei nem o que é, em classificação, nasce uma lenda, eu sou uma lenda Ui, lampião na porra Lampião agora é piloto, meu parceiro Ninguém falou comigo, ô meu Deus Mete o louco, lamparina Solta, meu irmão na porra Solta, meu irmão, que porra é essa agora Caralho Caralho, o carro não vira não, é aqui, ó Caralho 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 Oito cilindros nele Terminando a posição 3 Sai fora É a primeira posição Lamparina remeteu o louco agora Meteu o nitro Sai do meio Lá vai eu Sai meu irmão Que porra Toma Toma na tala da goiaba Toma o outro Se lascou Fica no meio Aí vai virar show Não é o Call of Duty não Metei chumbo nesses caras não Olha o viado Já me passou lá na frente Perdeu playboy Uaããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh... Tchau. 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 Pegou? Tchau. 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 Quem é? É o quê? Tchau. 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 Valeu. Tchau. 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 Amém. Amém. Peguei pouco dinheiro. É, vamos lá, meu povo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, velho. Para de passar esse trem, meu irmão. Eu sei que tem aqui. Vamos lá. 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 É um 12 mil milhão Quero isso aqui de novo o kit Vamos lá Quero não, peixe Caralho Qual que eu ganhei aqui, meu Deus? Caralho, ganhei um monte de coisa aqui, meu Vamos lá Vamos lá Pelo menos eu sei que a imagem está top Não Ficou um choque aí Eu estou muito choque vendo aqui, ó Hum? Eu botei o pé assim, ó Tá Eu ganhei o que? Um carro, uma Ferrari? Não, ainda estou com o meu jeguezinho enrasou Bora, meu povo Mete o louco, meu parceiro Fecha 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 Cuidado aí Caralho Caralho E aí Amém. Opa, ganhei umas coisas aqui, né, parceiro? Vamos ver o que foi que eu ganhei, grátis. Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pensando o quê? Toma na canela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que é de cambão, meu patrão Tá machucado Não é sapinho não, porque isso aqui é de fora É, tá machucadinho já Eu tô dançando pra tirar o meio dessas coisas Pisa aí não, peraí, peraí Tá toda mordida e eu pisei e levei um choque nesse Viu? Acabou o anúncio Não quer não, baixar não, parceiro Tchau Tchau, tchau. 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 Bumblebee, bicho. Ganhou o Bumblebee agora, caralho. Puta que pariu. Virou e transforma agora o Bumblebee. Oi. Tem um motorzão louco aí. Uh, estágio de melhoria. Nitro. Dá uma nitro. Olha lá, Bumblebee. Meteu o louco. Ah, tágio. Tchau. Obrigado. Meu Deus, para não mexer comigo, toma, fresco. Olha o outro. Está tomando de cambão, né? Lampião vai piloto, mete, mete o louco, dei cambão nos caras agora, ui. Lampião vai piloto, mete o louco, dei cambão nos caras agora, ui. Lampião vai piloto, mete o louco, dei cambão nos caras. Lampião vai piloto, mete o louco, dei cambão nos caras agora, ui. Lampião vai piloto, mete o louco, dei cambão nos caras agora, ui. E aí 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 Toma, Fred, vem, cadê o outro? Olha o outro, uuuh, mais um, quase que eu levo todo mundo agora Eu sei, eu tô olhando se tá bom Caraca, velho, fui brincar aqui, ó, me lasquei Não, vou ter que correr de novo Quero não, ver anúncio não, não gostei não Eu tô quase ganhando cem mil setores Quase Quase, né? Aí quando eu ganhar, pai, eu vou fazer um bolo, uma festa, né, Fred? É isso sim Vai pra dentro, meu bebê, vai Olha, meu pai, gente Força Ah, desliga essa galera, eu faço deitar, já tá na hora Não Já passou do limite hoje Vou já, Bruna, vá pra cama, vá Caraca, mano, perdi a corrida que eu tô fazendo floreagem Vão, boys Vão, vou, chô Alan, mô, vô, 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 vô Cheatê é um minhão Caraca, mano Caraca, quebra e volta O bambu bebe é imortal, hein? Caralho, o negócio aqui é puxado, viu, parceiro Porra, mano, meu carro tá tipo... Deixa eu olhar aqui, como é que tá esse carrinho Não, o carrinho tá bom, o negócio aqui Melhorar o que nele aqui, deixa eu ver Aceleração Aceleraçãozinha melhor, né? Vamos ver se melhora agora Perdi duas corridas, rampinha o rei e tal, piloto ruim da porra Não, parceiro Não, capô, meu lampião tem até capacete, velho Não, capô, meu lampião tem até 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja só o último. Tchau, tchau. 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 Pé quase puro. É igual eu liberei mano. É bom demais, Júnior. É bom demais, Júnior. Ae garoto, quase. É boa. Moia, moia. Ajeitinha com canela. 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 Caralho, canta demais, Júnior. Tomando tudo. O maluco é bravo, porra. Além de matemática, já cantou. Aí canta demais, cala a boca. Ajeitinha com canela. Ajeitinha com canela. Vamos lá. os caras estão confiantes pega minha tag eu e o Altemar a gente vem na onda de desgraça ixi mano eu também vai ser arma pra quem quer vou dar machadada, vou dar machadada ai eu estou de carambit ai eu estou de carambit